Bom dia pessoal, estava estudando aqui para a própria realizar logo mais à noite e cheguei à seguinte conclusão matemática. Hoje em dia a gente sabe que para você conquistar uma mulher você tem que ter duas coisas, tempo e dinheiro, ok? Então a gente chega à seguinte forma matemática, que mulher é igual a tempo vezes dinheiro, ok? Só que tem um ditado popular que se diz que tempo é dinheiro, tempo é igual a dinheiro. Então a gente substituindo o tempo aqui na fórmula vai ficar mulher é igual a dinheiro vezes dinheiro, que vai ser igual a mulher é igual a dinheiro ao quadrado, ok? A gente chegou nessa forma. Só que a gente sabe hoje em dia que dinheiro é a raiz de todos os nossos problemas. Então a gente chega a outra forma matemática, dinheiro é igual a raiz dos nossos problemas, ok? Então se a gente substituir o D aqui na fórmula a raiz dos nossos problemas ao quadrado, ok? Eu substituir o D que é a raiz dos nossos problemas aqui, mulher é igual a raiz dos nossos problemas ao quadrado. Logo então a gente sabe quando estuda potência que raiz quadrada ao quadrado a gente cancela o raiz com a potência, ok? Então a gente chegou à seguinte conclusão, olha só que a gente chegou. Mulher é igual a problema. Isso aqui é matemática pura, não sei o que estou dizendo não. Matemática. Não sei o que estão com isso. O que é isso?